Após o reajuste de 3,4% nas refinarias, o botijão de gás de cozinha de 13 quilos tem custo entre R$ 64,90 e R$ 75,00 em Porto Alegre. Com a taxa de entrega, o valor pode variar de R$ 70,00 a R$ 87,90, ou seja, a variação é de R$ 11,00 até R$ 23,00 considerando a entrega. Os dados são de uma pesquisa do PROCON, realizada em 17 bairros da capital. Nós sempre aconselhamos o consumidor a fazer a pesquisa, essa pesquisa é publicada com essa informação, com essa intenção de informativa, de demonstrar para o consumidor realmente a importância dele fazer a pesquisa, dele verificar que existe sim diferença de preço de um estabelecimento para outro. O aumento é mais um diante de um orçamento familiar cada vez mais apertado no país. Seu alzir buscou uma solução. Está salgado, eu tinha que comprar fogão ali para poder cozinhar feijão, agora mesmo falei com a minha mulher, comida pesada para poupar o gás. Para quem ganha um salário mínimo, a compra do gás a R$ 75,00, por exemplo, representa 6,2% dos gastos. Eu recebo o salário mínimo dele aqui, tenho que comprar a medicação dele, mais o gás, mais a alimentação, a gente vai passar fome, né? Não tem de onde tirar, né? E aí, imagina, eu estou apavorada, né? De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do botijão de gás em dezembro de 2017 era de R$ 66,00. Na época, foi a maior alta desde 2002, quando custava R$ 38,00. Há cerca de dois anos, a Petrobras adotou a política de acompanhamento das cotações internacionais dos combustíveis. No ano passado, o custo ficou entre R$ 59,00 e R$ 75,00. Com o novo reajuste, o jeito é economizar. Para isso, uma das orientações é cortar todos os ingredientes antes de começar a cozinhar e não apressar o cozimento. Até chegar à temperatura necessária, tu deixa o fogo no máximo e depois, quando sentir que a panela já está quente, tu pode baixar o fogo porque ele não vai preparar o alimento mais rápido em virtude disso. Outra dica para ter maior eficiência é tampar a panela ou, de preferência, usar uma panela de pressão. A panela de pressão também vai cozinhar muito mais rápido o alimento. E, principalmente, observar a chama. A chama azul está me dizendo que ela está queimando todo o oxigênio que tem para queimar. Então, ela está sendo uma chama eficiente. No momento que eu passo a enxergar a chama amarela, significa que eu estou gastando mais gás do que é necessário para aquela queima. Então, ela não é uma chama eficiente. Música 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 Música